Boa noite pessoal, estamos acompanhando aqui no canal da Prado Consultoria Nós estamos aqui hoje para bater um papo com vocês sobre matérias-primas alternativas para a fabricação de rações Nós não colocamos no tema proposto a espécie animal, mas o pedido maior que o pessoal mais tem contato com a gente São rações para ruminantes, tanto bovinho de coche quanto bovinho de leite Então nós vamos tomar como base a fabricação de rações para bovinos Tanto de coche quanto de leite E aí no final vocês, se alguém tiver alguma dúvida a respeito de outra espécie animal Que a gente possa contribuir, fique à vontade Essa live é uma live comemorativa dos nossos mil seguidores Mas que já ultrapassamos no mundo de 1300 Então eu gostaria muito de agradecer vocês pela atenção E a gente poder colocar à disposição de vocês nossa experiência Com 35 anos de profissão nessa área de nutrição animal E poder contribuir de alguma forma para o conhecimento de todos Para aprimorar o conhecimento de todos Então eu gostaria antes de mais nada Lembrar que quando a gente fala de ração para bovinos Nós não podemos esquecer de que a principal fonte de alimento do bovino São as pastagens São os volumosos Quanto mais eu me esforçar para produzir um volumoso de alta qualidade Quanto mais eu puder ter oferta para os animais desse volumoso Menores serão os custos com as rações concentradas E consequentemente uma tendência de melhor viabilidade econômica Então a produção a pasto ainda é a mais econômica no Brasil Um país de clima tropical Porque nós podemos ter pastagem de boa qualidade Acontece que em determinada época do ano As pastagens são sazonais E cai a oferta, ela para de crescer E também a qualidade Então eu tenho que trabalhar com um fornecimento De maiores quantidades de alimentos concentrados E daí a necessidade da ração Vale lembrar também Que não só na seca o animal precisa do suplemento No período de chuvas Talvez fique até mais interessante eu suplementar Porque uma vez que a pastagem já me oferece Aí cerca de 50, 70, até 80% da dieta Eu gasto menos com ração Porque aí eu posso trabalhar com a pastagem de boa qualidade Seja ela adubada ou não A pastagem de boa qualidade vai me dar Uma maior produção de massa Essa é a principal finalidade da adubação E disponibiliza maior alimento Uma maior quantidade Que eu vou poder alimentar um número maior de animais Bom, mas então Nós já estamos aí Com 16 pessoas Vamos começar a falar então Dos alimentos concentrados Que são utilizados para fazer ração As rações E depois a gente pode trocar ideia aí Falar em mais detalhes Tirar alguma dúvida aí de vocês Primeiramente Nós vamos classificar os alimentos em dois grandes grupos Nós temos aqueles alimentos Chamados de proteicos Quando eles apresentam mais de 20% Vamos falar maior ou igual a 20% de proteína Então são proteicos E os energéticos São aqueles que apresentam valores Menores que 20% de proteína Então dessa forma Para eu fazer uma ração Normalmente eu tenho que trabalhar Com pelo menos Um alimento de cada grupo Um energético Que vai me fornecer mais energia para a dieta E um proteico Que vai balancear a proteína Então pelo menos um de cada Eu tenho que ter Vamos começar falando dos energéticos Aqueles Que tem menos de 20% de proteína E falar que o principal Alimento energético É o milho No Brasil Principalmente No mundo todo Mas no Brasil A produção de milho É muito alta Nós produzimos milho Para nutrir suínos Aves Praticamente todas as espécies Até humanos E nós temos alta disponibilidade De milho no mercado Isso ajuda demais Milho de boa qualidade Produzimos duas safras de milho A chamada safra normal Que planta em outubro Colhe em março E a safrinha Que geralmente plantada Depois da soja Planta a soja em outubro Colhe aí Noventa Colhe em fevereiro E planta o milho de safrinha Para colher Junho Julho Esse milho de safrinha Hoje Ele é 70% Da produção No Brasil Então Hoje nós produzimos A safrinha É a principal safra Do milho E o milho Principalmente na época Da safra Ele aparece Com um preço Muito bom No mercado Relativamente bom O grande problema É que o nosso país Tem pouca condição De armazenagem Então Dá uma produção Alta O preço Cai E nós Poderíamos E devemos Comprar O milho Do ano todo Seria interessante Fazer isso E muitas vezes Nós não temos Onde armazenar E um milho Desse mal Armazenado Às vezes Ele vai te trazer Problemas De valor nutritivo Problemas De fungos Bactérias Insetos Desenvolvendo Dentro Desse precioso Alimento O milho É o Concentrado energético De melhor Qualidade Ele é Praticamente Amido Puro Ele tem Próximo De 9% De proteína Apenas Só que Com um teor De carboidrato De amido Muito alto E isso Dá Um Fornecimento De energia Muito alto Para o nosso animal Então Colocar milho Numa ração Como diz É Tudo de bom Desde que ele tenha Custo É Bom Ele É O alimento Número 1 É Como diz Que não dá Errado É Ser utilizado Em qualquer ração Para Qualquer Animal O milho Então É rico Em energia Ele é rico Num pigmentante Chamado carotenoide Que por isso Ele é amarelo Laranjado Amarelo Esse caroteno Proporciona Coloração Da carne De aves Suínos E Até nos bovinos Apesar de que O verde A passagem É a principal Fonte de caroteno É muito rica Também É Mas E o milho É altamente Palatável O animal Adora milho Né Então É É É muito Nutritivo Por outro lado Se mal Armazenado Ele é nutritivo Para os insetos Também Vai aparecer Caruncho Vai aparecer Fungo Né Padrão do milho Para ser armazenado Máximo 14% De humidade Não armazene Milho Acima De 14% Que ele vai Desenvolver Parasitos Então O milho É Levando em consideração Isso É Depois Vocês procuram São Não armazenem milho Na época das chuvas Em grande quantidade Em local que não seja Arejado Esses cilos Graneleiros Que a gente vê É de Folha de zinco Né São muito bons Porém Eles exigem Energia Muita energia Para ventilar Tem que ter uma ventilação Forçada Senão Ele vai Arder Vai Fermentar Essa É Essa é a Grande limitação E Geralmente Ela Essa Essa limitação Exige Que a propriedade Tenha energia Trifásica Para Conduzir motores Para isso E isso é o Grande Limitante Das nossas Fazendas Bom Então Para substituir milho Nós temos Sorbo Sorbo A gente fala Que vale Em torno de 90% O valor do milho É um elemento Excepcional Só que o sorbo Vem diminuindo No mercado Porque o sorbo Era o grande Alimento Para substituir Milho Para ser plantado Na safrinha Plantar milho Na primeira safra Final das águas Planta sorbo E colhe No início Da seca Só que o centro De pesquisa No Brasil Desenvolveram Bastante milho Com as mesmas Características Então hoje No lugar de sorbo Tem aparecido As variedades De milho Safrinha Que acaba Sendo Pegando Esse mesmo Espaço De tempo Para produzir O grão Mas o sorbo É tranquilo Gente Excelente alimento Já fiz muito Confinamento Só com sorbo Vaca de leite Ele Para monogás Suíno E aves Ele não tem Caroteno É baixo Em caroteno Então ele dá Falta de pigmentação Na carne Na gema Do ovo Mas para o ruminante Que está comendo Ração Não tem problema Dá para fazer Proteinado Só com sorbo Dá para misturar O sorbo Com milho É tranquilo É um produtazo Funciona muito bem Na prática Eu costumo usar assim Para Valer a pena Usar sorbo Para substituir milho Ideal Que ele custe 70 75% Do valor Do milho Se ele tiver aí 80 90% É praticamente Melhor usar milho Mes Então Fica aí Uma matéria-prima Energético 9 10% De proteína Energia Um pouquinho Abaixo Do milho O milho Dá Em torno De 84 86% De NDT Nutrientes digestíveis Totais Que é a medida De energia E o sorbo Dá 80 78 80 Então Vê que É bem próximo Então Com esses Dois alimentos Podem ser utilizados Como energético Vamos citar mais Alguns alimentos Energéticos Mileto Mileto A lavoura Planta muito Mileto Para Servir de cobertura Morta Para depois Plantar Agricultura É uma lavoura Também resistente A seca E Às vezes Ela aparece No mercado Com preço Muito bom Também O mileto Ele tem mais proteína Que o mili sorbo Em torno de 14 15% Porém Energia Mais baixa Mileto Tem um detalhe Então O preço Também Para valer a pena Tem que estar perto Do preço Do sorbo 75% Do preço Do mili Seria bom Para usar mileto Um detalhe Quem usa mileto Tem que triturar Com peneira Mais fina É Porque ele é uma bolinha Muito dura E Se ele ficar inteiro A digestibilidade É muito baixa Então Os ameleto Tem que ser peneira Fina E mesmo o sorbo Tá Tem que triturar Um pouco mais fino Porque O grão É muito pequeno Então Esses alimentos Aparecem bastante Aí Nas regiões Agrícola E são alternativas Excedentes Aí Para Fabricação De rações Na parte Energética É Vamos citar aí Outro Alimento energético O Farelo De arroz Regiões Que produz Muito arroz É Quando Eu vou Beneficiar o arroz Retira-se a casca E vai Polir o arroz Integral Até ele ficar Branquinho Né Que é o arroz Comum do mercado Então Aquele Involtório Do Da semente Do branquinho Para o amarelo Aquilo É o farelo De arroz É um alimento Energético Também Farelo de arroz Dá aí 13% De proteína Tem bastante Gordura Chega a ter Quase 20% De gordura É um alimento Bastante Energético Devido A boa Quantidade De gordura Que tem No farelo De arroz Veja bem Farelo de arroz Não é arroz Triturado O arroz Triturado Também Pode ser Utilizado Às vezes Uma quileirinha De arroz Um arroz Quebradinho Pode ser Utilizado Mas o farelo É o revestimento Do branco Do grão De arroz Que é a parte Mais amarela Tem que tomar Muito cuidado Para limitar Quando a gordura Geralmente Quando a gente Vai Fazer Uma ração A gente Prende A gordura No máximo Em 6% Porque Acima De 6% Da ração Essa gordura Pode causar Diarreia Nos animais Então Isso Vai gerar Em torno Desses alimentos Todo alimento Que eu falar Que tem muita gordura A gente Pode nivelar Aí Até 2kg De alimento De farelo De arroz Por animal Dia Ele vai Substituir O milho Assim como Mileto Assim como O sorbo Ele também Pode substituir Parte Do milho Como ele tem Muita gordura Ele não pode ser Armazenado Por mais De 30 dias Tem uma tendência Muito grande A rancificação Que é a oxidação Das gorduras Então nós temos Que tomar muito cuidado Quando trabalhamos Com o farelo De arroz Algumas regiões Tem Temos o farelo De trigo Algumas regiões Principalmente Quando está próximo De moinhos De trigo Para a produção Da farinha De trigo Retira-se O amido Do trigo Faz a farinha De trigo Usada Para a produção De pães Quitandas E Sobra O restante Do grão Que é o farelo De trigo O farelo De trigo É um alimento Muito bom Muito palatável Dá 14, 15% De proteína Como ele tem A casca do grão A energia dele É mais baixa É um alimento De 70% De energia Então Um alimento Que pode ser Muito utilizado Aí Aonde estiver Próximo Dos moinhos Porque senão O frete Inviabiliza O uso Agora eu quero Por último Lembrar de um alimento Que está sendo Muito utilizado E nós temos Que usar Mesmo De excelente Qualidade Para ruminantes Casquinha De soja Casquinha Do grão Da soja É a casca Que envolve O grão Da soja A hora que a indústria Vai fazer O óleo De soja Ela esmaga O óleo O grão Tira o óleo O que sobra É farelo de soja Para fazer Um farelo de soja Com mais proteína Ela tira A casquinha Do grão Que é a película Do grão E essa casquinha Tem um valor Muito próximo Do milho Muito próximo Assim Amido Muito mais baixo Mas É de altíssima Digestibilidade Funciona Como fibra efetiva Corruminante Então Para a gente Substituir Até Dois quilos De milho Por casquinha De soja Geralmente Ela vem Peletizada É granuladinha Porque ela Dá volume Muito grande Então A gente Peletiza A indústria Peletiza E É um alimento Excelente Tá Às vezes O preço Sempre mais baixo Que o milho Para valer a pena Tem que ter preço Menor que milho Tá E mais Outro Que eu lembrei Que não poderia Deixar Dependendo Da região É A polpa cítrica Né O bagaço Da laranja Desidratado Seco Peletizado É também Outra Uma alternativa Para quem está Próximo Da região Que produz Suco de laranja É É muito interessante Também É Com preço Menor Que o preço Do milho A polpa cítrica É muito utilizada Para vacas Leiteiras Ela Ajuda a melhorar Até hoje A gordura do leite É muito rica Em pectinas É Nos ruminantes Em geral E no gás de corte Também Ela pode substituir Parte Do milho Além de Oferecer Fibra Efetiva Provocando A ruminação Nos alimentos Então Estes aí São os Principais Alimentos Energéticos Com proteína Com proteína Baixa Mas que Eles compõem A maior parte Da ração As rações O que eu mais preciso Colocar numa ração Para dar bom desempenho Bom ganho de peso Principalmente Em animal É energia A energia É mais limitante Quantitativamente Do que a proteína Então a proteína Enquanto o animal Come lá 5 7 Quilos De Energético Por dia Num confinamento Um boi Ele come 1 quilo De proteico 2 Quilos De proteico Então Nos alimentos Proteicos Vamos começar A ir Falando Do farelo De soja Que é o padrão Milho como energético Faré de soja Como proteico A proteína Nós falamos muito Em qualidade De proteína A qualidade Da proteína Refere-se A quantidade De aminoácidos Que ela tem E a proporção Dos aminoácidos Então Nós vamos falar Bastante Em dois aminoácidos Limitantes São eles Lisina E metionina Esses dois aminoácidos Geralmente Os alimentos Contém Pouco Então Quando aparece Um alimento Rico em lisina E metionina Nós falamos Que ele tem Proteína De boa Qualidade Então Farelo de soja É O padrão Farelo de soja O grande problema É que ele Concorre É com a nutrição Para suínos E aves A 90% Da nutrição Proteica De suínos E aves É feito Com farelo de soja Então O ruminante Consegue Aproveitar Outras fontes De proteína Que Que não Sejam Farelo de soja E com eficiência Altíssima O farelo de soja Não perde o lugar Dele É Muito Bom Rico Em proteína De boa Qualidade Mas Se o custo Tiver muito Alto Eu posso Substituí-lo Por estes alimentos Que nós vamos Falar Agora Quando se fala Em alimento Proteico É Vamos falar Um pouquinho De ureia A ureia É um nitrogênio Não proteico Quando você pega Uma ração Um proteinado Que tem ureia Vem NNP Equivalente PB Isso significa Que é uma proteína Originária De nitrogênio Livre Nitrogênio Não proteico Geralmente Esse nitrogênio Só é utilizado Por ruminantes Bovinos Principalmente Quando ele cai No rumen A bactéria Do rumen Pega esse nitrogênio E produz Proteína Do corpo Dela Então Essa bactéria Multiplica Produz Bastante proteína Bastante Bactéria Proteica Vale lembrar Que a bactéria Microbiana Do rumen É rica Em lisinimertionina Então Quem fala Que a proteína Da ureia É de baixa Qualidade Não É Que a bactéria Produz É uma proteína De alta Qualidade Rica em lisina Rica em metionina Apenas Para Que a bactéria Transforme Ureia Em proteína Ela precisa De outros Ingredientes Ela precisa De um carboidrato Daí a gente Coloca o milho Junto Uma fonte De amido Ajuda Ajuda muito Melhor Eficiência De síntese Proteica Da ureia É precisa De fóssil Para o metabolismo Energético Dessa bactéria É precisa De zinco É precisa De enxofre O enxofre O enxofre mineral O enxofre mineral Fornece O radical sulfato Para produzir os aminoácidos Lisina É cistina Desculpa Cistina Cisteína E metionina E metionina Então esses aminoácidos Para serem sintetizados Tem que ter Enxofre Então quando eu forneço ureia De forma equilibrada É uma fonte de proteína De boa qualidade Exige manejo Exige cuidado Adaptação dos animais Mas funciona super bem É Vamos falar Hoje nós temos bastante Substituto Eventual substituto Matérias-primas alternativas Para o farado de sorte Brasil grande Produtor de grãos Nós temos aí Por exemplo Hoje o Mato Grosso Principalmente Goiás Minas São Paulo Alguma coisa Mas principalmente O Mato Grosso É produzindo bastante Algodão Como safrinha Depois da soja E o algodão É Quando retirar fibra Do fruto Aquela pluma Do algodão Sobra a semente Do algodão E essa semente Nós chamamos de Caroço de algodão Ou a semente Do algodão Gente É um produtasso No Mato Grosso Esse ano Comercializou O ano passado Esse ano Caroço de algodão A 280 300 reais A tonelada É excepcional É excepcional Ele Como é proteico Tem mais de 20% De proteína Ele tem 21% De proteína E ao mesmo tempo Ele tem muito óleo O óleo do algodão É alto Então é um alimento Rico em proteína E rico em energia Engorda boi Muito bem Excelente Para vaca leiteira Para vaca leiteira O pessoal usa muito Às vezes Pegar Porque as rações De vaca leiteira As comerciais Geralmente Elas são 20% 22% De proteína É o que tem No caroço de algodão Muitas vezes O pessoal Quer economizar Ração Para vaca leiteira Está dando lá 4 kg de ração Aí tira 2 kg Põe 2 kg de caroço E continua dando 2 kg de ração Para as vacas E a produção Mantém Ou aumenta É um produto Excelente Grande vantagem Do caroço de algodão É que não precisa Ser triturado E nem deve Então olha O que a gente ganha No manuseio Dessa matéria-prima Porque triturar milho Triturar sorgo Tudo é caro O caroço de algodão Você dá ele inteiro A digestibilidade dele inteira É altíssima O caroço de algodão Não é alimento Para monobássico Só ruminantes Ele tem princípios Tópsico Para monobássico Então Mas para ruminantes Falar Ele dá problema Em boa Em vaca leiteira Não dá É Ele dá gosto Na carne O gosto Na carne Acontece Só quando é dado Em dosagens Excessivas Então É Uma medida prática Muito boa Fixa No máximo Dois quilos De caroço de algodão Por animal Dia Você vai Diminuir Praticamente Dois quilos De milho Na dieta E milho Caroço de algodão E ureia Você fecha Uma dieta Para confinamento Tranquilamente E fica muito boa Altamente energética Uma dieta De 80% De NDT É muito bom Então Uma matéria Prima Excelente Caroço de algodão É muito bom Para armazenar Porque ele É duro Ele não dá Caruncho fácil É claro Tudo eu tenho que Procurar armazenar Em condições boas Né Seco Local ventilado Mas por exemplo Na minha propriedade Eu compro o caroço Que a colheita É Julho, agosto, setembro Compro o caroço Que eu vou usar O ano todo Faço uma montanha De caroço Dentro de um galpão E uso ele Durante o ano todo Uso meus proteinados Nas rações Para bezerro Para boi Em confinamento Sem confinamento Funciona bem Em tudo Então Uma matéria-prima Muito interessante É Tem aparecido Bastante A chamada Torta de algodão O que é a torta? A torta Eu peguei O caroço Do algodão É Tirei o óleo A indústria Tira o óleo Do algodão Prensa Tira O óleo Às vezes Para consumo Humano E às vezes Para produzir Biodísio Mato Grosso Está fazendo Bastante Biodísio Com caroço De algodão Então O que sobra Da semente Que retirou Parcialmente O óleo Dos 20% Tira a metade Sobra e perde 10% de óleo Você tem a chamada Torta de algodão Ela já é A torta Já vem Triturada Já é moída Ela é bastante Fibrosa Então muito interessante Para a iluminante Principalmente Quando eu tenho Pouca silagem Se trabalhar Gente Quem tem pouca silagem Hoje as dietas Melhores de confinamento São as dietas Com menos silagem E aí Eu preciso de fibra E aí Caroço de algodão Torta de algodão Casquinha de soja Peletizada Polva cítrica Tudo são alimentos Que além de ter Energia alta Tem fibra Efetiva Fibra capaz De provocar A ruminação De boa qualidade Então São produtos Muito interessantes Outro produto Que vem ganhando Destaque Aí É na nutrição Eu acredito Que ele Esse produto Vai mudar O rumo Da nutrição Dos ruminantes E até Alguns casos De monogásticos É O DDG DDG É o O Resíduo Da destilaria De álcool De milho É Então Pega-se o milho Mói Produz Fermenta Retira o amido Produzir álcool O que sobra É o DDG DDG É uma matéria Prima Excelente Tem Muitas Indústrias Principalmente O Mato Grosso Produzindo DDG Algumas Aí Com DDGS Que é Um O Alimento Resíduo Seco Destilado Com leveduras Porque Para fermentação Tem como Incluir as leveduras Que fazem O processo Fermentativo E a levedura Torna-se Uma proteína De boa qualidade Então nós temos DDG Aí De 21 De 18% De proteína De 22% De 28 E temos DDG De 32% De proteína Depende Da inclusão De casca Ou não Do grão Do milho Que Que ficou Então É um produto Excelente Quem está Perto da indústria Tem que usar É uma alternativa Maravilhosa É Altamente Palatável O bovino Adora DDG Nós temos Grandes fazendas No Mato Grosso Né É Que Durante Período De chuvas É O pessoal Adora Trabalhar Com DDG Como um alimento Proteito Das rações Porque É Permite Você Baixar Muita A ureia Que ela Pode ser Tóxica Além de que A ração Com muita Ureia Em período De chuva O animal Não come Bem Já é Uma defesa Do animal É O DDG Permite Trabalhar Com pouca Ureia Na ração E Uma ração Muito Palatável Que o boi Limpa Mais rápido No coxo Isso ajuda É É É É É Então eu posso Usar DDG Nos proteinados Posso usar Nas rações De vaca De leite Ração De bovino Em confinamento É Uma Senhora Matéria Prima E A O Brasil Vem Se destacando Na produção De etanol De milho Indústrias Grandes Entrando Produzindo Grandes Quantidades De etanol De milho E É Em torno De 30% Do milho Esmagado Para produzir Alvo Vira DDG Então É Muito Alimento Disponível No mercado É O DDG É Outro Alimento Que tem Aparecido Bastante É A gente Tem usado Bastante É O farelo De girassol O girassol É um grão Alternativo Para plantar Safrinha Também Ele Produz Bastante Proteína Muito Óleo E o óleo De girassol É um óleo De boa Qualidade Para Alimentação Humana É Um óleo Rico Em ácidos Graxos Essenciais Então Farelo De girassol É Excelente Produto Ele Vai dar Próximo De 28% De proteína Gente Gente Esses valores Que eu estou Falando Vocês acham Tabelas Aí Pelos Sites Aí É Tabelas Do NRC Vocês Conseguem É É Nós temos um material Didático Muito bom É Da Universidade Federal De Viçosa Professor Sebastião Baladares Tabela Brasileira De composição De alimentos Para bovinos É Uma Tabela Muito interessante Você Entra no site Da Universidade Federal De Viçosa Você tem Acesso Desse Material O material Traz Composição Média Dos alimentos Todos E Aí Nós vamos Ficar sem Falar Grande Parte Desses Alimentos Porque É Uma Infinidade Né Então O Faré De girassol É Outra Alternativa Que a gente Pode Utilizar Bastante Né Bom Eu vou Ficando por aqui Com esses Principais Falando Ainda Só para Terminar Que E depois Nós vamos Dar aí 20 minutinhos Para Para Discutir As Perguntas Mas Além Além do Alimento Proteico E do Alimento Energético A gente Procura Colocar Nas rações Todo mineral Que o animal Precisa Já joga lá dentro Que garante O consumo E os promotores De eficiência Alimentar Que não Cabe Aqui A gente Falar Que é Uma matéria Que dá Mais uma Live Só sobre Isso Né Mas Já aproveitamos Colocamos Os minerais As vitaminas E os promotores De eficiência Alimentar Com isso Eu faço A minha Chamada Ração Comercial Que na Verdade É a Ração Concentrada Né Que O termo Correto De ração É tudo aquilo Que o animal Come durante o dia Tem parte Dela É volumoso Né Forrar Silar E parte É concentrada Então Ração Volumosa Ração Concentrada Mas comercialmente Falando Ração É Uma mistura De Pelo menos Um ou mais Alimentos energéticos Um ou mais Alimentos proteicos Uma mistura Mineral Vitaminas E Promotores De eficiência Alimentar Tá Bom pessoal Agora Vamos aí Para Para as perguntas Eu sei Que não vai dar tempo De a gente Falar De todas As perguntas Mas tem aqui O Daniel Xavier Tá bom Daniel Daniel Xavier Perguntando O que o senhor Acha Do grão De aveia Daniel Produto Excelente O grão De aveia É É um produto Aveia É É um grão De clima Mais temperado Né Então ela pega ali Do Mato Grosso Do Sul O Sul Do Goiás É Sul de Minas Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul É Aonde tem Hoje Daniel O negócio A questão É O local Que eu estou Porque o frete Às vezes Encarece muito O produto Então tem que aproveitar O que está na região Se você está Numa região Produtora de aveia Principalmente É como Ela é produzida Em época de safrinha Também No meio do ano Produtaço Produto E ela tem Aquelas características Muita Amida Né Tem o grão É rico em amida E ela tem Muita fibra De boa qualidade Tá Pode trabalhar Com aveia Pra vaca leiteira Pra bezerro Excelente É Pra boi Em confinamento Quando vocês Limitam Perto de 2 kg Por animal Ao dia É Você praticamente Sai do risco De ter algum Problema É Pra É Com excesso Desses alimentos Mas aveia Produtaço Tá Abdala Sobre o caroço De algodão Abdala É Mas aí Aumenta Suas chances De Ter Acidose Metabólica Não Abdala O caroço De algodão É Pelo contrário Ele Se eu tiver Por exemplo Num confinamento Com uma dieta Um boi Comendo aí 6 7 kg De milho Que é muito comum Eu estou com uma carga De amido Muito grande O amido É Vira Aço Propiônico No rumen Rapidamente Quando eu coloco Caroço De algodão Além de eu tirar A parte Do faré De soja Eu tiro É Praticamente 2 kg De milho E aí Eu mudo A fonte Ao invés De ter amido Eu vou ter Energia Da gordura Tá E E como a fibra Dele É Eficiente Em provocar Ruminação Amido Quando Quando o bovino Rumina Ele produz Muito bicarbonato De sódio Na saliva Ele estimula A produção De bicarbonato O bovino Chega a produzir 100 a 150 gramas De bicarbonato De sódio Por dia E o caroço De algodão É um estimulante Disso Então pelo contrário Onde eu tenho Pouca silagem É Nos confinamentos Na vaca leiteira E coloco Caroço de algodão Eu seguro Evito A acidose É uma das ferramentas É Não só ele Né A gente tem que estar Muito atento Também aí Aos Aditivos Os aditivos Que Inibem Essas Bactérias Acidófilas São vários Aditivos São muito Eficientes Aí É Mas o caroço É um alimento Que ajuda Bastante Próxima Jean Glauber E qual Tipo de núcleo Deve ser Usado Ah Jean Você não falou Para que Mas vamos dizer Que seja Para fazer Ração Para bovinos De corte Hoje Jean Todas as Empresas De nutrição Animal E principalmente As De Mais Idoneidade Né Trabalham Com núcleos De Boa Qualidade Grande Maioria Das Empresas Mais Idôneas Então Tem núcleos Específicos É Para Para fazer Ração Para bovina Em confinamento Núcleo Específico Para fazer Ração Bovina Pasto Por exemplo Jean Um núcleo Para confinamento Ele tem que ser Mais carregado Do que um núcleo Para pasto Porque no confinamento O boi Vai comer Oito Dez De ração Por dia Então Ele tem que ter Uma carga De aditivo Muito Forte Senão Ele não Segura A acidose Metabólica Já no pasto Principalmente Na época De chuvas Que geralmente Se dá Metade Da ração Cerca de 1% Do peso vivo É Um núcleo Já é um núcleo Mais leve Um núcleo Que sai Mais barato Exige uma carga Menor De aditivo Aí nós temos Núcleos Com ureia Sem ureia Então Quando for fazer Uma ração Procurar uma pessoa Um profissional Da área Muitas vezes Você encontra Isso até Nas indústrias Mesas Que vende Os suplementos E Ou com Consultor De sua confiança Para não Ocorrer Erros Deve ser Wagner Deve ser o Wagner Wagner Está abreviado Batista Tudo bem Consumo Máximo De DDG Por cabeça Dia Boa pergunta Eu tenho Trabalhado Como A A proteína Do DDG É É boa Eu uso DDG Até Cobrir A necessidade De proteína Né Põe um pouquinho De ureia E tal E você vai Cair naqueles Dois quilos Por boi dia Tá Você pode Usar É Vamos dizer Que com Um quilo e meio Você cobriu A proteína E ele E ele Está Mais caro Que o milho Você para Num quilo e meio Mas geralmente Vai dar entre Um quilo e meio Dois quilos Não tem problema Ultrapassar um pouco Já trabalhei com até Três quilos De DDG Tá Quando não tinha Condição Por exemplo De colocar Ureia A proteína Da ureia Ainda é A proteína Mais barata É Que tem Né E aí Tem outra Pergunta Qual a estratégia Para se usar Gordura Protegida Para bovinho De corte Boa Pergunta Gordura Protegida Gente É São Óleos É Processados Em laboratório É De forma Que A gordura Não é Degradada No rumen Porque O ruminante Tem uma certa Dificuldade De Utilizar Gordura Vamos dizer A grosso modo Que os Micro-organismos Do rumen Não gostam De gordura Eles comem Pouquinha gordura Daí A gente Limitar No máximo 6% E quando Eles quebram A gordura No rumen Muitas vezes Ele piora A qualidade Do ácido Graxo Produzido No rumen Então Algumas gorduras Principalmente Insaturadas Quando cai no rumen Ela recebe um hidrogênio E transforma em Insaturada E as vezes Ela seria interessante Ir No formato Original Sem sofrer Influência Do rumen Para ser digerida No intestino Delgado Daí Por isso Que é chamada Gordura Protegida O bovino Come Ela não Gere no rumen Ela passa Intacta Vai para o intestino E lá Ela é digerida E absorvida Na sua forma Original Funciona muito bem Gordura Protegida Para boi E para vaca Leiteira É Um produtasso Ela chega a ter Mais de 200% De NDT Equivalente É claro A NDT Produtasso Só que Muitas vezes Tem empresas Comerciais Que Para falar Que o produto Tem gordura Coloca lá Um consumo De 10 20 gramas Por animal Dia De gordura Protegida E fala Ah o produto Contém gordura Protegida Por exemplo Um proteinado De comer 500 gramas Por dia Aí Ele tem lá 2% De gordura 2% De 500 gramas Dá 10 gramas De gordura Isso não vale nada Mesma coisa que nada O parâmetro É o parâmetro é Mínimo 100 gramas De gordura Por boi Dia E a vaca Leiteira Vai aí Até 500 Vacas de alta Produção Até 700 gramas De gordura Protegida Por animal Dia Aumenta muito Produção De leite Mas tem que ter Um periodozinho De adaptação Para subir Níveis tão Altos Mas aí 100 a 500 gramas De gordura Protegida Quando o preço Está bom É muito bom Aurélio Gabriel Boa noite Boa noite Aurélio Qual mais Aconselhado DDG Ou WDG Aurélio O WDG Seria o DDG Que não é D Que o D É de Dry De Seco É Ele úmido Né O Resíduo Da destilaria Úmido Ele é interessante Quando está perto Da indústria Para eu pegar E já jogar No coxo Aí ele pode Ficar muito Mais barato Porque não Tem o custo De desidratar De secar Né Então DDG É O bom Dele Por ser seco É Dry E destil Grão Grão Seco Da destilaria É Ele permite Estocar Viajar Né Pode ser Vendido Para regiões Mais distante E o WDDG Teria que usar De imediato É a mesma Coisa Da levedura De cerveja Né A cevada Na levedura Desculpa Bagasso Cevada A cevada Também é um excelente Alimento Só que tem muita água É um alimento Únido E viabiliza Quando está perto Da indústria Tem muitas fábricas De cerveja Que tem confinamento Há pouco tempo Eu visitei E tu Pouco tempo Não Já tem algum tempo E tu A fábrica Da esquina Cariobal Produzes Cerveja E Já manda Cevada Direto Para o confinamento Produtasse Tanto para gado de leite Quanto para gado de corte Pergunta Daqui Do Igor Qual a Percentagem Proteína E energia Que você Preza Em um Semi Confinamento Boa Boa pergunta Sem confinamento Eu procuro Colocar O máximo Possível De energia Na dieta Porque Os alimentos Mais energéticos É É o migo Né 85 86 Acima disso São alimentos Com gordura Que eu tenho Limitação Eu posso ir Até 6% Então vamos ver E aí uma ração Final Com 80% De NDT Seria ótimo E a proteína Por volta De 16% De proteína Para uma ração Do semi Confinamento Mas depende Muito É Da quantidade De ração Que você vai dar Por animal Dia Não adianta Fazer ração Com proteína Alta E depois Dar quantidades Muito pequenas De ração Porque aí O mais limitante Seria Energia Então Vamos Uma regrinha Prática Aqui Muito importante Um semi Confinamento Com pastagem Verde Na época De chuva Pastagem Verde Com grande Oferta Pastagem Adubada É Eu vou dar Ração De meio A 1% Do peso Vivo Né Até os Proteinados De 1kg Por animal Maldia Que seria 0,25% Do peso Vivo Né De 500 Já De 400 Kilo 450 Já é Interessante Mas então Vamos dizer Meio por cento Um boi De 450 Kilo É Vai dar 2kg E pouquinho Né De ração Na época Da chuva Já é Muito interessante Eu faria Uma ração Com 16 Por cento De proteína Com 80 De NBT Mas veja bem Esse 80 É relativo Se a minha Região Tem alimentos Que me dá Uma ração De 75 E muito Mais barata Talvez É melhor Eu aumentar Um pouquinho A quantidade De ração E dar A ração De 75 Né Então Isso é Muito relativo Já na época Da seca Como eu tenho Que aumentar A quantidade De ração Geralmente Eu vou Para 1,5 Até 2% Do peso Vivo Então na época Da seca Eu posso Trabalhar Com proteína E de confinamento Nós trabalhamos Com 13% De proteína 14% Porque o animal Come 10kg de ração Por dia Né É Mas o NBT Tudo perto De 80% Para turbinar O animal No ganho De peso Pita A silar de milho É ideal Em todos Os sistemas Tanto no gado De leite Quanto no gado De corte Simpia A silar de milho É ideal E a melhor Silar de milho É a que tem Mais milho Tá Não esqueça Disso Então vamos Silar de boa Silar de com muito Grão Jean Milho moído Ou grão inteiro Milho moído É a principal Forma de utilizar Tá É Moído Aí peneira De 4 5 milímetros É O grão inteiro Existe uma tecnologia Para Utilizar grão inteiro Mas ela é Diferenciada É quando não tem Volumoso Hoje já existe Algumas enzimas Para acrescentar Que ajuda Digerir esse grão De milho Mas é uma tecnologia Um pouco diferente Dá para ser utilizado Nós recomendamos O grão inteiro Quando o preço do milho Está muito baixo Porque aí Mesmo perdendo Um pouco mais Na digestibilidade Você ganha Na praticidade De fornecer O grão inteiro Última pergunta Última pergunta Agora O Wagner Batista A partir de Quanto por cento Do peso vivo É interessante Utilizar Ureia protegida Olha A ureia protegida É Ela é muito Interessante Ela Ela libera Nitrogênio Lentamente No rumo E isso É Não tem Desde os Proteinados Até as rações De um por cento Dois por cento Do peso vivo É Eu gosto muito De trabalhar É Pega a ureia É Por exemplo Quando é pasto Muito seco Proteinado Trabalhei com Dois terços De ureia Normal E um terço Na forma protegida Quando é Época de chuva É que eu tenho Muito nitrogênio Na forrage Eu trabalho Com dois terços De ureia protegida Que aí eu vou Precisar de pouquinho Ureia Na ração Ou no proteinado E um terço De ureia Com Certo? Bom Ainda tem mais uma Pergunta aqui Carrotes De 385 Quilos Inteiro Devem ingerir Quanto de silagem? Ó Última Perguntinha Aqui Vai dar um tempo É Garrote 385 Quilo Quantos Quilos de silagem Devem ingerir? Eu vou te falar Por alto Que não tem mais tempo 10 quilos de silagem Utilizado